Olá galera do Youtube, sejam muito bem vindos a este vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre como atingir o seu peso ideal independente da sua idade, condição financeira ou atual forma física. Eu preparei para vocês um vídeo especial que mostra como pode ser simples emagrecer rápido e com saúde e eu aponto alguns erros graves que eu tenho certeza que você está cometendo se você não está conseguindo os resultados que você deseja. Mas este vídeo é um vídeo restrito que eu exibo apenas em meu site justamente para filtrar as pessoas que realmente estejam interessadas no assunto. Então eu peço que vocês olhem a descrição deste vídeo que você está vendo agora e cliquem em sobre logo aqui embaixo e vocês vão ver escrito vá para o site oficial clicando aqui. Então vocês podem clicar sem medo para a gente se encontrar no site e eu poder dar todas as informações necessárias e que vocês estão procurando, ok? Então eu vou ficando por aqui, sucesso em suas dietas, se puder é claro avalie o vídeo e eu vou ficar te esperando no site. Um forte abraço! mas eu vou ficando com mais um vídeo. então eu vou ficando, ficando com mais um vídeo, se assumption. Então eu vou fizer com mais um vídeo agora, então eu vou seguramente um vídeo e então me ajudarei a conhecer as pessoas. Obrigado.